Modelo de ponta da produção SMP é uma máquina que consente enormes volumes de produção, até 18 mil ampolas por hora, com a notória confiança e simplicidade de uso SMP. A máquina composta de dois módulos simétricos, inspeciona ampolas, frascos, cárpulos e com um modelo propositamente dedicado, consente o controle de seringas preenchidas. O produto levado sobre a máquina por meio de cestos é introduzido nas duas estrelas de ingresso onde se efetua o controle cosmético do produto, altura, forma, defeitos, com a Telecâmara TV1. Depois da introdução do carrossel principal, o produto é colocado em rotação em três estações diversas para permitir o movimento de eventuais impurezas presentes e serem individualizadas. A Telecâmara TV2, a alta resolução, analisa, por meio de um sistema de iluminação por baixo a LED, a alta eficiência, o produto. Logo depois, o recipiente é colocado em rotação em outras três estações diversas e analisado pela Telecâmara TV3 na mesma maneira, rendendo assim possível um duplo controle. O produto é novamente colocado em rotação antes da Telecâmara TV4 que, com iluminação por trás, controla as partículas não refletidas e o volume de enchimento. A Câmara TV5, programada para controle cárpolis, verifica o controle êmbolo, a sua posição correta e a eventual presença de líquido nos canais. O controle é realizado em rotação com o controle a 360 graus do produto. No final das análises, o produto é canalizado no sistema de eliminação que seleciona o produto adequado. Toda a gestão é confiada a um software no Windows XP Embedded e em conformidade com a norma CFR21 parte 11 para o controle total da máquina. Cada componente utilizado pelo CMP é fruto de uma cuidadosa e acurada seleção de qualidade e confiabilidade. Tudo é estudado para dar ao cliente um produto de alta qualidade que nos assegure o uso por diversos anos. Mais de 30 anos de experiência específica no controle de ampolas permitiram a SMP aperfeiçoar os próprios conhecimentos técnicos e assim ser o partner ideal para resolver qualquer problema seu de inspeção. Música 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 Música